Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canarildo Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar passando algumas dicas para vocês de como vocês podem estar prevenindo a pinta preta, tá bom? A pinta preta nos filhotes aí, beleza? Esta pinta preta, né, tão conhecida, tem aí levado muitos filhotes à morte, né, após o nascimento. Então, gente, esta pinta preta é uma inflamação que dá no sistema digestivo do canário, né? E este ano que passou, muitos canaricultores, muitos criadores que eu conheço, eu mesmo passei por isso aí, tiveram perdas de filhotes grandes, né? Grande perda de filhotes com esta pinta preta, né? Essa inflamação que dá ali no sistema digestivo do canário, fica bem no abdômen dele, bem visível, você vê aquela barriguinha do filhote ali, e você vê aquela mancha preta, aquela pinta preta mesmo. É aquilo ali que leva o filhote à morte, né? Então, para você prevenir, gente, a primeira coisa que você deve fazer, tá? E que você tem que fazer sempre, gente, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Você tem que manter a higiene das gaiolas, a higiene do seu canario, tá? Poleiros, fundos de gaiola, as grades da gaiola, ninho, sempre limpo, gente, tá? Sempre limpo, para não pegar essas superbactérias aí, tá? Essas bactérias que atacam os filhotes aí, atacam nossas árvores, né? É... alimentação, gente. Alimentação tem que ser de primeira qualidade. Se você fornece sementes, tá? Só sementes, aconselho vocês a fornecerem uma boa farinhada, tá bom? Tem várias farinhadas aí no mercado. Eu forneço a CC2030, tem a BioSupreme, tá? Tem as farinhadas da Megazul, tem várias farinhadas aí excelentes. Eu aconselho você, está colocando ali no comedouro, ao lado da mistura de sementes, esta farinhada, para estar ajudando o seu canário a enriquecer as defesas do organismo dele, né? Porque as farinhadas hoje, as boas farinhadas, são completas. Tem vitaminas, aminoácidos, proteínas, tem tudo ali que seu canário precisa para sobreviver, tá? Tanto é que se você quiser alimentar seu filhote só com a farinhada, desde que seja essa farinhada boa que eu estou falando, você pode alimentar seus canários só com a farinhada. E a farinhada também vai servir para você misturar, gente, o cravo lim, tá bom? Você pode estar misturando o cravo lim, para prevenir a pinta preta, misturando o cravo lim na papa, tá? Dos filhotes e na farinhada, tá bom? E também, gente, outro que você pode estar fornecendo aí é a nistatina, como preventivo também. Você vai fornecer 4 ml de nistatina sem sabor, diluída em 1 litro de água, tá bom? Para cada litro de água, 4 ml de nistatina sem sabor. Você fornece isso aí por 30 dias consecutivos, 30 dias direto ali, tá? Suspende. Aí você vai estar prevenindo que seus filhotes sejam atacados com a pinta preta. Ah, Evolto, mas eu tenho que fazer isso só na época de reprodução? Não, se você já quiser estar fornecendo essa nistatina para seus canários aí, já pode estar fornecendo. Dessa forma que eu passei no grupo. Ou então cravo lim, né? Como você não tem filhote, você pode misturar aí na farinhada e fornecer para seus canários, tá bom? Isso aí por 30 dias direto. Depois sustente, para. Quando chegar a época de reprodução, aí você entra de novo com este tratamento aí. Isso aí vai ajudar você a estar prevenindo a pinta preta tão conhecida e tão temida por nós canaricultores. Então, gente, eu estava até falando da alimentação, da farinhada. Alimentação contaminada pode trazer esta pinta preta, né? Porque a alimentação vencida, estragada, muito suja, inadequada, sujeira na gaiola. Isso aí tudo pode ocasionar problemas variados aí na saúde dos seus canários. Dentre eles, a pinta preta, tá bom? Então, como preventivo, vocês podem estar usando cravo lim, tá bom? Você encontra aí na internet e em algumas lojas do ramo. Cravo lim na papa e na farinhada. E também o 4ml de nistatina sem sabor para cada litro de água. Você pega aquele litro de água ali misturado com esta nistatina e divide nos bebedouros. Beleza? Então, gente, se vocês gostaram deste vídeo, dê um like aí para mim. Se inscreva no meu canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus esteja presente na casa de cada um, abençoando todos vocês sempre. Beleza? Um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Tchau. Tchau. Tchau.